E na última sessão ordinária do ano, na Câmara de Vereadores, teve mais projeto aprovado em regime de urgência. Outro projeto do Executivo que entrou em regime de urgência foi o da ampliação do perímetro urbano de Guaravera. Mudança necessária para a construção de 190 moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. O terreno tem área total de quase 118 mil metros quadrados. Em primeira votação, a aprovação foi unânime. A última sessão ordinária do ano teve a participação da diretoria da CMTU. O presidente fez um balanço dos últimos três anos que está no comando da companhia. De acordo com José Carlos Bruno, a situação hoje é melhor. De 2013 para cá, a receita própria aumentou de R$ 19 para R$ 21 milhões, enquanto o passivo caiu de quase R$ 38 milhões para R$ 17,5 milhões. O pagamento dos fornecedores estaria em dia. No entanto, foram feitos vários cortes. Contingenciamento que afetou a limpeza e roçagem de áreas públicas, coleta de lixo e o repasse às cooperativas de recicladores. Uns vereadores entenderam, outros questionaram bastante. Nós não estamos numa ilha da fantasia, né? Londrina não é uma ilha no meio de um oceano de problemas. Nós estamos inseridos dentro do problema. Não pense você e nenhum dos nossos colegas de Londrina, cidadãos londrinenses, que nós fazemos cortes ou retenções ou supressões por prazer. Não é por isso, é por necessidade, por responsabilidade administrativa. Não é por isso, é por necessidade.